Rapaziada, a gente vai ter o melhor desenho de final de semana possível, eu sempre falo isso pra vocês. Qual o melhor desenho de final de semana possível? Atlético joga sábado, ganha sábado e no domingão a gente fica aqui ó, deitadinho, vendo o Campeonato Brasileiro, secando coxa, secando Flamengo, secando quem tiver que secar. Hoje vai ser um dia muito legal pro torcedor do Atlético, bela vitória contra o líder do Campeonato Brasileiro. O Atlético volta a se posicionar muito bem na tabela, óbvio que os resultados de hoje podem fazer o Atlético voltar a perder pontos, mas como tem alguns confrontos diretos, naturalmente vai ser uma temporada onde o Atlético sobe alguns degraus, volta a olhar pra parte de cima como uma realidade maior e pensando em temporada como tudo, volta a vencer, né? Já eram quatro jogos onde o Atlético perdia de maneira seguida, então se esperava que o Atlético conseguisse acabar com esse jejum o mais rápido possível e acabou da melhor maneira possível, assim, não foi uma goleada, não foi um jogo que todo mundo vai virar e vai falar assim, pô, o Atlético dominou o Botafogo, mas foi um jogo muito consistente do Atlético, foi um jogo muito sólido do Atlético. Eu acho que a gente precisava dessa solidez, dessa boa atuação como um todo, pra passar o seguinte recado pra torcida, né? Eu sempre falo isso pra vocês, cada jogo, querendo ou não, é um recado que se passa pra torcida e dessa vez foi. O Atlético, ele pode jogar bem. O Atlético tem alguns comportamentos que a gente ainda questiona muito, como foi contra o Galo, como foi contra o Botafogo fora de casa, mas na Arena da Baixada existe um movimento pro Atlético, ter mais a bola pro Atlético, propor mais o jogo pro Atlético ser um time mais agressivo e eu acho que foi a melhor versão no Campeonato Brasileiro que a gente viu desse Atlético. O Atlético teve outras boas vitórias, mas esse foi o principal jogo do Campeonato Brasileiro. Eu só não boto como principal jogo da temporada, que é aquele jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil. A gente fez um segundo tempo realmente dominante. Eu acho que a gente não foi dominante contra o Botafogo dessa vez. Acho que a gente foi competitivo, acho que a gente foi muito equilibrado e equilibrado era algo que a gente não vinha conseguindo ser. Inclusive nesse jogo que eu falei da Copa do Brasil, a gente toma dois gols no primeiro tempo pra fazer três no segundo, mas a gente precisa tomar dois gols. Dessa vez foi uma atuação onde em todos os setores foi mais homogênea, foi mais, assim, as coisas elas aconteceram de uma forma mais assertiva. O Atlético acertou mais, pecou menos. Reconheço. Sai com os três pontos importantes pra dar confiança, como eu falei, no Campeonato Brasileiro e pra temporada como um todo. Agora começando a falar especificamente do jogo, o Turro ele entra com uma ideia que eu achei muito interessante. Até nos confrontos da Copa do Brasil a gente vinha falando muito sobre o fato do Botafogo ser um time que usa muito os lados do campo. Botafogo vinha fazendo uma campanha muito boa, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto na Copa do Brasil, quanto na Copa Sul-Americana, em um protagonismo muito grande, tanto de Vitor Sá, de Luiz Henrique e principalmente de Júnior Santos, que eram os pontos que, junto a Tiquinho Soares, faziam um ataque muito perigoso, de muita movimentação, de muito drible, muitas participações em gol. E o que o Turra fez pra que esse lado do campo fosse controlado pelo Atlético? Igualdade numérica. Em outros momentos, a gente tinha mais gente por dentro, a gente tinha mais gente na última linha e a gente não tinha igualdade numérica pelos lados. Que foi basicamente o seguinte, o Botafogo pelo lado direito tinha de Plácido e Júnior Santos, pelo lado esquerdo tinha Hugo e tinha Luiz Henrique. O que o Botafogo fez? O que o Atlético fez, na real? Pelo lado direito, o Kelvin, pra pegar o Luiz Henrique e o Kelvin fez uma partidaça e o Canóbio pra encarar o Hugo e o Canóbio fez um escândalo de partida, a gente vai falar melhor sobre o escândalo de partida que o Canóbio fez. E no lado esquerdo, o Atlético tinha o Fernando pra marcar o Júnior Santos, tinha o Coelho ali duelando novamente contra o de Plácido, né? Foi um duelo que quase saiu porrada no jogo da Copa do Brasil. Novamente, a gente tinha esses caras aí se enfrentando. Então, quando os laterais do Botafogo avançavam, eles tinham sempre que ficar preocupados com as costas deles, porque você tinha Coelho e Canóbio prontos pra atacar o espaço. E eles entraram de uma maneira muito ativa, né? Coelho e Canóbio entraram muito ligados no jogo, disputando, recuperando bolas, pressionando. Acho que a primeira boa chance do Atlético, inclusive, já mostrou isso, que foi uma bola que o Coelho recupera depois de uma boa pressão do Roque. Toca pro Canóbio, o Canóbio faz um bonito giro, chuta, e o Lucas Perry acaba defendendo. E o jogo foi desenhando dessa forma. O Botafogo vinha, mas o Atlético tava pronto pra contra-atacar. E quando o Atlético ia, em muitos momentos a gente conseguiu empurrar o Botafogo pra trás, a gente conseguiu, de maneira muito tranquila, recuperar a bola já. O Atlético pressionou muito bem. Vitor Roque pressionou muito bem. Canóbio pressionou muito bem. Coelho pressionou muito bem. E eu acho que isso possibilitou que o Atlético não permitisse essas transições, que o Botafogo sempre se sentiu muito confortável fazendo. E fazia o processo acontecer da melhor maneira possível, que era pressiona, recupera, acelera, finaliza. Pressiona, recupera, acelera, finaliza. O Botafogo teve até algumas chances no primeiro tempo. O Bento fez algumas boas defesas. Teve um chute ali do Lucas Fernandes que foi realmente perigoso. Mas eu acho que desde o primeiro tempo o Atlético conseguiu ser melhor. Abre o placar, algo que é muito importante pro Atlético. O gol do Alex Santana passa uma confiança muito grande, já que a gente tava falando de um Atlético que vinha tendo um roteiro muito parecido nas partidas. E esse roteiro passava por sair perdendo jogos e ter que correr atrás. Dessa vez não. Quem abre o placar é o Atlético. E a gente vê que o Atlético ele vai pro intervalo com um pensamento de cumprimos o nosso papel no primeiro tempo. Vitor Roque levando perigo ali pra Adelio Alson, pra Vitor Cuesta. Canobi Coelho fazendo um bom jogo. Terence oscilando ali entre boas participações, um tempo de sumiço. Boas participações, um tempo de sumiço. Hugo Moura e Alex fazendo partidas bem consistentes. Pedro Henrique conseguia perseguir bem o Tiquinho. A gente marcou melhor esse jogo. O próprio Paulo Torra falou isso na coletiva. A gente vinha tendo muitas indefinições entre marcação zonal e marcação individual. Dessa vez ficou, desde o começo do jogo definido, que a gente marcava de forma individual. E eu acho que isso facilitou tantos encaixes no meio campo. Alex Santana e Tietchan fizeram um duelo bem interessante. Tanto que se tu percebe no lance do gol, o Tietchan vem acompanhar o Vitor Roque, que sai da referência. A bola acaba caindo no pé do Alex depois do Tietchan dar o bote errado no Roque. E o Alex consegue fazer o gol. Mas foi um duelo que aconteceu muitas vezes ao longo do primeiro tempo. E o Atlético sai com confiança. O Atlético sai com uma noção que fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o que se esperava? O líder do campeonato vem pra cima, vai tentar pressionar a gente. Vai tentar diminuir o espaço. Vai tentar fazer aquele abafo. E o Botafogo podia até ter tentado, mas ele não conseguiu. Porque quando o Botafogo avançava, e dessa vez era um Botafogo que não podia transicionar, era um Botafogo que precisava fazer tudo com muita cautela, porque já estava perdendo, tinha que vir pra cima. Mas o Atlético contra-atacava muito bem. O Botafogo começou a ficar mais vulnerável no jogo. E o Atlético soube aproveitar isso muito bem, tendo seu melhor momento no jogo. Que eu acho que foram os 25 minutos ali do segundo tempo. Onde a gente se defendia bem. Onde a gente não deixava o Botafogo criar chances perigosas. Teve uma cabeçada do Tiquinho no segundo tempo. E só. E o Atlético saia com muito perigo nos contra-ataques. Era um ataque muito leve. Era um ataque muito agressivo. Era um ataque que conseguia levar a muito perigo. Coelho pelo lado esquerdo. Canobi pela direita. Os dois alternaram muito durante o jogo. E o Vitor Roque na frente. E o Vitor Roque botou o Canobi duas vezes em condição de fazer o gol. O Canobi perdeu dois gols que poderiam coroar a atuação do Atlético. De maneira coletiva poderiam coroar a atuação do Canobi. Porque realmente jogou muito bem. A gente fez até algumas alterações interessantes. Christian e Eric para variar entraram bem no jogo. Thiago Andrade jogando de camisa 9. Criou algumas situações ali. A gente voltou a ter a opção do Romulo. Então a gente sai desse jogo com uma sensação muito boa. De jogamos bem. Fizemos uma partida muito equilibrada. Tivemos uma boa proposta de jogo. Conseguimos neutralizar as principais armas do Botafogo pelo lado do campo. E fomos um Atlético que o torcedor gostou de vir. Um Atlético agressivo. Um Atlético vertical. Um Atlético que chegava fácil ao gol do Lucas Perri. Um Atlético que finalizou bastante. Um Atlético que poderia ter feito mais gols com facilidade. Então assim. Foi uma atuação convincente. Eu acho que o Atlético precisava de uma atuação convincente. Agora o sonho é que esse nível de atuação. Ele não apareça uma vez a cada quatro jogos. Que o Atlético não perca três para ganhar quatro. Para depois perder três. Para depois ganhar quatro. O Atlético busca algo muito importante na temporada. Que se chama regularidade. E a regularidade não é fácil. Mas é um desafio. O Paulo Turra. Eu acho que hoje ele encontrou uma maneira de se jogar. Que deixa mais jogadores confortáveis. A gente vinha criticando muito isso. Que o Paulo Turra não potencializava os jogadores. Hoje eu senti Canob potencializado. Hoje eu senti Roque potencializado. O Coelho potencializado. Kelvin. Alex. O Terence. Sabe? O Terence. Ele faz um bom final de primeiro tempo. Já volta muito bem no segundo tempo. Conseguindo se conectar aos pontos. Conseguindo ligar contra ataques. Conseguindo segurar uma bola. Ali no ataque. Teve uma cena, cara. Que foi o seguinte. O Atlético estava recuado. O Botafogo atacando. Aí num desarme. Acho que foi do Pedro Henrique. A bola acaba caindo no Terence. O Terence ganha dividida. Consegue acelerar. Só que a jogada não tem sequência. Mas eu fiquei pensando. Cara. Se não é o Terence ali. Se por exemplo. É mais um volante. Para a gente voltar. E segurar o resultado. Aquela bola. Ela bateria. E. E voltaria. O Atlético seria atacado novamente. Então. Ter mais gente no ataque. Ter volume no ataque. Ter perigo no contra ataque. Fez com que o Atlético. gerasse medo ao Botafogo. E algo que eu venho falando. O jogo atrás do jogo. O Atlético precisa pensar no jogo dele. Para depois pensar no adversário. Eu acho que dessa vez. O Turra pensou no jogo do Botafogo. Pensou. Mas ele pensou. De maneira prioritária. No jogo do Atlético. E a gente conseguiu ver. Isso. Porque. Foi um jogo protagonista do Atlético. Foi um jogo. Onde o Atlético conseguiu se impor. Foi um jogo. Onde o Atlético. Conseguiu. Se sentir muito confortável. Ali ao longo da partida. Repito. Agora espero que esse nível de atuação. A gente consiga ver. Mais vezes ao longo da temporada. Vamos para o nosso Top 5. O Top 5 vai ser bom hoje. Porque muita gente jogou bem. Todo mundo jogou bem. Eu pensei muito no número 5. Eu queria botar o Terence. Como esse quinto cara. Porque eu acho que o Terence foi bem. Principalmente no segundo tempo. Acho que a questão da reciclagem do Terence. Acabou dando certo para o Atlético. Mas eu quero botar outro cara. Que foi reciclado. Acho que fez uma partida muito segura. A gente vinha sofrendo bastante. Na posição dele. Que é o Kelvin. Acho que os dois laterais foram muito bem. Mais um belo jogo do Fernando. Mas acho que o Kelvin foi seguro. Foi competitivo. Estava muito ligado no jogo. Não apareceu tanto no campo ofensivo. Mas a gente sempre falou de um Canobio. Que dava muita segurança para o Kelvin atacar. Hoje foi um pouquinho ao contrário. Foi um Kelvin que deu muita segurança. Para o Canobio atacar. Apareceu em alguns momentos no campo de ataque. Segurando bolas. Ajudando na construção. Muda um pouquinho o perfil. De lateral de Kelvin. Kelvin e Madison. Mas confesso para vocês. Gostei muito da atuação do nosso periquito. Então em quinto lugar. Em quarto. Eu vou botar o cara que fez o gol. Acho que foi muito importante ali no meio campo. Nesse encaixe com o Titi. Nesse duelo com o Titi. Fez o belo gol. O gol da vitória. Mas a partida como em todo foi muito consistente. Lex Santana. Em terceiro. Pressionou bem. Foi para cima no 1 contra 1. Acelerou bem o jogo. Criou bem as oportunidades. Quem dera se Thomas Quedio fosse assim em todo jogo. Mas acho que nessa partida em si. Não dá para a gente falar muito em relação ao que foi o Quedio. Se o Quedio for sempre esse jogador. Vai ser um jogador perigoso. Vai ser um jogador que cria oportunidades. E vai ser um jogador que mostra que ele precisa de sequência. A sequência é muito importante para ele entender. Que ele pode tentar, tentar, tentar. Errar, errar, errar. Mas é o jogo dele. Tentar, errar. Tentar, errar. Tentar, errar. Que em algum momento ele vai acertar. E contra o Botafogo ele acertou várias vezes. Então achei uma partida muito consistente do Quedio. E consistente mentalmente. Onde eu acho que ele oscila bastante. Em segundo. Agostinho Canóbio não está em primeiro pelos gols perdidos. Se fizesse um gol com certeza. Seria o melhor jogador da partida. Jogou muita bola, cara. O Canóbio. É o Canóbio do Penharol. É o Canóbio da Seleção Uruguaia. É o Canóbio que a gente sonhou um dia ver no Atlético. É um Canóbio que a gente imaginou que não chegaria em Curitiba. Depois de tantas atuações abaixo. É um Canóbio leve. É um Canóbio indo para cima. É um Canóbio criando situações de gol. É um Canóbio finalizando. É um Canóbio dando assistência. É um Canóbio driblando. É um Canóbio pressionando. É um Canóbio transicionando. É um Canóbio que consegue juntar tudo que ele já vinha fazendo de bom. com outras skills, né? Outras habilidades. Cara, ele é bem útil. Ele é bem útil. E hoje dá para dizer que é titular absoluto desse Atlético. Em primeiro, eu não poderia falar outro nome, véi. Em primeiro, eu não poderia falar outro nome. Porque, assim, a gente precisa se render. Acho que todos os jogos. Vitor Roque, ele é especial. As quantidades de situações que o Vitor Roque proporcionou ao longo do jogo foram muitas. Seja sem bola, pressionando, incomodando, recompondo. Participando muito ativamente do jogo e com bola. Deu assistência para o gol. Botou o Canóbio duas vezes. Em condições claríssimas de marcar. Atacou pelo lado. Criou um inferno na vida de Cuesta e de Adrielso. O garoto é muito bom, cara. A gente tem um fenômeno no Atlético. E cada vez é melhor. Cada vez participa mais. Cada vez se mostra mais preparado. Cada vez se mostra mais competente. É um absurdo de atacante. Feliz. Indo dormir feliz com o nível de atuação do Atlético. Indo dormir bem feliz com o que a gente pôde ver hoje do nosso furacão. Tamo junto. Era isso.